Sr. Presidente, Sra. Deputada Marina Mortágua, não é óbvio que isto não é o PRR. O PRR faz parte de uma resposta europeia e nós, para estarmos inseridos naquilo que é o projeto europeu, não podemos apenas exigir, como bem sabe a Sra. Deputada, com certeza temos que negociar. Certo é que, pois, cada um tem o seu estilo e a sua forma e a sua visão, mas também tem a sua forma de negociar. E eu confesso-lhe que aquilo que é a forma de negociar, e também já sentimos aqui no hemiciclo, deu o resultado que deu ainda recentemente com o orçamento de Estado, esperemos que no futuro o país tenha resultados melhores contra o orçamento de Estado. Mas não há projeto europeu sem se conseguir negociar. E, portanto, é fundamental sabermos estabelecer um equilíbrio que permita que o país consiga estar inserido num projeto europeu que, neste momento, nos confere estabilidade. E esse ponto é fundamental para nós percebermos como é que desenhamos o país no futuro e para termos tempo para desenhar o país no futuro e tocar nos pontos onde temos que tocar. Agora, é fundamental ficar e bem clara a ideia de que os senhores têm uma visão da União Europeia que é muito difícil de concretizar. É uma visão da União Europeia que não é a mesma que a nossa. É legítimo que tenham a vossa. Agora, eu desafio-lhe algo diferente, Sr. Deputado. É como é que concretizaria essa visão que tem e que explicou aqui até à data de hoje. Mas, provavelmente, não tínhamos a União Europeia. E, provavelmente, o país estava muito pior. Sr. Deputado, os vossos dotos de negociação levaram até este ponto, que é o país está sem orçamento. Eu acho que os vossos dotos de negociação a nível da União Europeia iam ter exatamente o mesmo resultado. Uma União Europeia sem orçamento e sem ter como ajudar os seus Estados Unidos. Obrigado.